Tá aí, canal Outra Liga, pra quem sabe, eu falo que é de propósito, mas não é tão de propósito que eu busco o pessoal que jogou na ponte ou jogou no Guarani, mas muita gente passou na ponte no Guarani, né, Ramon? Seja bem-vindo. Nossa, bastante pessoas passou ali na Ponte Preta. Sim, continua passando bastante, muita gente no meu canal, porque circula muita gente e você é de uma geração vitoriosa. Como é que foi pra ti? Desculpa até puxar um pouco já esse gancho pra não ficar um negócio estranho, mas como é que foi pra ti? Essa passagem que é um momento, um hiato na história, muito positivo na história da Ponte Preta. Já falei com gente que foi da tua geração, que hoje tá na Armênia, enfim, tem gente que foi pra outros lugares. Primeiramente agradeço pelo convite de estar aqui falando com você. Então, eu tive uma passagem muito boa na Ponte Preta, que foi aonde eu comecei, né, com 13 anos. E eu peguei, graças a Deus, eu peguei uma geração muito boa, inclusive a nossa sub-17, né, já falando, que pudemos ter sido campeão, né, do Paulista, em cima do Palmeiras. E eu fui um dos jogadores que estava lá presente, jogando, era um dos principais jogadores. E, cara, pra gente aquilo ali foi incrível, né, porque foi um momento marcante pra todos nós, aquela geração. Que era uma coisa que a gente almejava, né, a gente, quando tinha chego, a gente queria, né, ser campeão de um Paulista. E a gente teve essa oportunidade e, graças a Deus, a gente foi coroado com o título do 2017. É, e quase ninguém mais consegue ganhar do Palmeiras, né, então virou um negócio que é uma raridade. É, exatamente, ficou uma coisa bem bacana, assim, porque hoje em dia o Palmeiras é o Palmeiras, né, o clube a ser batido. E a gente teve esse privilégio de poder ser o campeão deles na base, mas pra gente ficou marcado mesmo assim. Sim, no ano que acho que o Palmeiras ganhou todo o resto, né, de todas as outras categorias, o Palmeiras ganhou batido. Uma experiência muito boa, ganhando o Copa do Brasil e outros campeonatos que eles disputavam. Agora, eu falo que muita gente passa na ponte porque também a ponte abre porta pra muito lugar. Você, assim como outros, também foi pro Atlético Paranaense, tô vendo aqui, eu não sabia de Bahia. Como é que foi pra ti? Porque normalmente passar em base grande, não querendo desconsiderar meu próprio time, a Copa do Pente Preta, mas esses outros tem uma base muito maior, enfim, uma estrutura maior. Assim é difícil jogar, né, cara? Eu, graças a Deus, tive esse privilégio de poder trabalhar em clubes. clubes grandes, né, na base, tanto como a Ponte Preta mesmo, o Atlético Paranaense, Bahia, que nem você citou. Tive essa oportunidade de trabalhar no Atlético, um clube excepcional, que só agregou na minha carreira, né, tanto futebolística como de ser humano também. Pessoas incríveis que trabalham lá. E eu tive esse privilégio de trabalhar lá também, tive o privilégio de chegar numa final de Brasileiro Sub-20, onde a gente acabou perdendo nos pênaltis pro Atlético Mineiro. E também tive o privilégio de disputar dois campeonatos paranaenses, né, que lá é o estadual. E tive a oportunidade de ter sido campeão também. Então, cara, sou uma pessoa, assim, muito abençoado, né, vamos dizer assim, eu costumo sempre dizer que eu sempre tive essas oportunidades de, aonde passar, assim, sempre ganhei título, sempre deixei alguma marca ali. É que é curioso, né, que o Atlético é o time que parou, acho que uns dois anos, né, de usar o Sub-23 no Paranaense, né, usava bastante, era bom. Eles usavam o Sub-23, né, pra jogar os estaduais. Só que não sei o porquê, que agora não é utilizado mais. Acredito eu que nem tenha mais o Sub-23. Eu não sei, né, não sei te dizer. Mas eu acredito que nem tenha mais o Sub-23. O 20 já vem o profissional. Mas eles usavam o 23 antigamente, né, no Campeonato Paranaense. E uma coisa que acho curioso, se você for ver aqui no canal, em mais de três anos, já teve muita gente que passou no Sub-23, foi campeão paranaense em outros anos, fez gol, e mesmo assim não tinha espaço no profissional, né? Não sei como foi pra ti, cara. Tá. Exatamente. É, a gente costumava dizer, né, o Teste Paranaense tem jogadores de muito alto nível, assim, desde a base até chegar ao profissional. Então, era difícil ter espaço no profissional, porque, querendo ou não, a competitividade era muito grande, né? E você tava ali trabalhando, você tava ali treinando, você via menino mais novo surgindo com, como que eu posso te dizer, com um olhar, assim, um olhar do pessoal a, ah, esse aqui vai ser a nova promessa. Então, não que tiravam as nossas oportunidades, né, porque cada um tem o seu estilo de jogo, cada um faz o seu trabalho, mas eram meninos novos que vinham com, se destacando muito, e infelizmente, né, ou felizmente também, acabou por meio de outras coisas acontecendo. Eu não vim, não tive muita oportunidade no profissional da Teste Paranaense, mas era assim, era uma competitividade muito grande. Ter meninos que se destacavam no Sub-23 ali, acabava também não tendo muita oportunidade no profissional, exatamente por conta disso, porque é muito jogador bom, o trabalho muda muito rápido, mas acredito eu que agregou muito para a minha carreira, assim. Porque, estou vendo aqui o teu histórico, que essa virada de profissional, imagino que no Bahia também o desafio deva ser similar, por mais que a estrutura, na verdade a estrutura do Bahia agora é muito boa, né, você pegou uma estrutura já muito boa, já, né, Não, não, eu peguei uma estrutura muito boa no Bahia também, um clube que não tenho o que reclamar, só que infelizmente, eu particularmente não acabei conseguindo ter um bom desempenho, né, eu cheguei para jogar o 23 lá, acabei jogando alguns jogos, tudo, depois fui para o principal e as coisas não caminhou, né, que infelizmente futebol tem dessas, o futebol às vezes é injusto, né, mas é, levo de aprendizado também, foi muito bom para mim como jogador, como pessoa, e é um clube excepcional também, que tem total carinho e respeito. Eu sempre fico curioso, o Brasil sempre tem muito cara bom, tua posição está um negócio meio raro, um cara de meia, assim, faz falta, basta ver uma Copa América, basta ver um monte de lugar, está faltando um cara na tua posição, e eu no meu outro canal, que é um canal mais focado para o Brasil, eu falei com o executivo de futebol que estava na Água Santa, que tinha Sérgio Guedes, depois teve Carpini, e eu vi que saber montar o elenco foi, saber selecionar os caras certos no momento certo, fez a diferença, e você foi um desses caras, né. No Água Santa, você fala? É. Cara, de novo, eu bato em cima daquilo que, mais uma vez, caí em um grupo muito bom de trabalho, um treinador excepcional, Carpini... Já era o Carpini ou era o Sérgio Guedes, né? É, eu cheguei, na verdade, para jogar Copa Paulista no Água Santa, né. Saí do Bahia e fui para o Água Santa para jogar Copa Paulista, e aí já era o Carpini o treinador, era um time que estava montando, foi pegando os jogadores, foi montando, e acabamos chegando em umas quartas de finais da Copa Paulista, contra o 15 de Piracicaba, inclusive na minha cidade, né. Fomos jogar lá, e infelizmente a gente perdeu, mas graças à Copa Paulista eu tive a oportunidade, né, de jogar, de mostrar meu futebol, e de agradar o pessoal de lá, e até que eu assinei meu contrato para disputar o Paulista do outro ano, né, que ia vir. E aí, foi a mesma coisa, formação de elenco, o pessoal chegando, o grupo se fechou, né, o grupo se entendeu, todo mundo ali, todo mundo foi na mesma, na mesma linha de raciocínio, de trabalho, e graças a Deus também a gente pôde fazer um Paulista que ficou marcado. Ah, sim, é um desses times que, eu não sei se ainda vai ter muito mais time que choca o pessoal quando chega numa final e joga duro, porque... Acredito que seja que nem a Ponte Preta de 2017. É, exato, não, mas a Ponte ainda já era conhecida, ninguém conhecia a Água Santa ainda. Pô, verdade. Eu não sou do interior, mas quem jogou no interior conhece tudo, mas da capital eu não conhecia, né? É, a Ponte Preta ainda tem camisa, né, perto do Água Santa, assim, ainda tem camisa, tudo. Mas foi uma temporada, né, foram quatro meses incríveis também pra gente poder chegar numa final de Paulista contra o Palmeiras, ganhar o primeiro jogo, né, e ir com essa vantagem pra o segundo jogo, mas é coisa do futebol, né? É, isso é bom pra gente pra Palmeiras, aí tem que trazer uns jogos-chave aí, cara. Acho que tem que colocar... Não é só a Ponte, né? É, os caras... Não, os caras são bem complicados, não tem como. É a melhor equipe que tem no Brasil hoje, é o melhor elenco que tem no Brasil hoje, né, tanto de futebol como de trabalho. Não deu pra gente, não. Mas é aquilo, né, vivências levamos pra vida, ficou marcado, estamos na história do Paulista de 2000 e... 22, né? 23? Verdade, foi 23? Foi 23, né? Tá até olhando. É, foi 23. É que parece que faz mais tempo, né? Passa muito rápido, velho. Passa muito rápido. Quando você para pra pensar, você acaba até se perdendo. É verdade, né, Gé? Parece que foi ontem, né, que a gente tava jogando tudo e já tem um ano. Passa rápido mesmo. Mas a gente teve esse processo aí. Não, o que é engraçado é que eu falando com o cara, o gerente de futebol que hoje tá no Juventude, ele falava que... Mas nenhum time não teria continuado com o Carpini na Copa Paulista ou até no começo do Paulistão seguinte. Quem que era? O Júlio? É. Porque... Mas ele acreditava no trabalho e a continuidade foi importante. Curiosamente, se a continuidade você teve esse número grande, você teve no ABC, né, cara? Tive no ABC. Acredito eu que pra minha carreira, assim, o ABC foi o momento-chave de tudo, né? Onde eu pude disputar minha primeira Série B e pude ser o jogador que mais teve minutagem do elenco, né? Tive... Participei de 30 jogos. De 38, eu joguei 30 jogos. Fui o atleta que mais jogou. e era também um dos principais atletas do grupo. E disputar, assim, a primeira Série B e poder ter os números que eu tive, né? Pra mim, é muito gratificante, assim, o trabalho também. Infelizmente, a gente acabou caindo, né? Mas coisas do futebol, as coisas não caminhou do jeito que a gente queria, mas sempre trabalhamos, sempre mantemos o foco ali de que a gente ia sair, né? Na zona de rebaixamento. Mas, infelizmente, como eu disse, o futebol acaba sendo injusto em alguns momentos. Partidas mesmo que a gente via vencendo, né? Que a gente via ganhando, a gente acabava tomando um gol de empate ou um gol no final. E... E por uma Série B, um campeonato tão disputado como é, esses pontos, assim, dentro de casa, né? A gente perdeu muito ponto dentro de casa. Acredito que fez muita falta na reta final ali. Mas é curioso que às vezes, no teu histórico, você pega o clube e às vezes é super grande e não teve muita oportunidade e não tô falando que o ABC não é. Pelo contrário, é o maior campeão estadual do Brasil em quantidade de títulos. Mas, na queda, te abriu o mercado pra fora, né? Você tem tanto número, tanto número, tanta aciridade que... Podendo mostrar teu trabalho, a coisa rendeu, né? Sim, sim. Infelizmente, a gente caiu, né? Caímos na Série B, mas isso ainda acabou me abrindo portas pra fora e graças a essa Série B que eu pude fazer, né? Essa minutagem, os números que eu tive, acabou me dando essas oportunidades de vir pra fora. E hoje, eu me encontro aqui na Turquia, um lugar onde eu já me sinto em casa, né? Pelo clube. Tive a passagem no Xerife, né? Tive 4, 5 meses no Xerife. Também, experiência incrível. Pra mim, primeiro clube que eu trabalhei fora do país, né? Então, a adaptação, pra mim, foi um pouco mais difícil. Se acostumar, até porque idioma, essas coisas, acaba sendo um pouco complicado. Mas aqui na Turquia já tô mais adaptado, apesar que só tem duas semanas, né? Mas já me sinto mais à vontade, já me sinto mais em casa. que curioso. Eu já falei com outros atletas que jogaram no Xerife e todo mundo fala que nunca viu uma estrutura que nem aquela de clube, mas é num lugar muito diferente, né? Cara, em relação ao país, assim, aonde fica ali o... se concentra, né? O clube Xerife é bem diferente mesmo do que eu tava acostumado a viver, né? É um país que não existe dentro de outro país na divisa com o Crânia, né? Mano, é uma coisa ali muito doida, assim, de se você parar pra ver, né? Mas o clube, sem palavras, estrutura top, são, se eu não me engano, 18 campos. Pô, coisa linda o Xerife. É... Clube excepcional, grande, né? Do país. Já conta por isso, né? Dois estádios, você tem os melhores materiais pra trabalhar, você tem os profissionais, competentes, né? E a estrutura de lá mesmo é muito top. É que a estrutura é muito top num lugar que não tem tanta visibilidade, né? Num lugar que não tem tanta visibilidade, exatamente. Eu nem sei como eu usaria dos oito campos, cara, a gente ficaria tudo ocioso, não teria nem o que fazer, né? É, é que lá também acaba usando um máximo três. Eles já montaram pensando em ser um negócio gigantesco pro futuro, por isso tem estádio fechado, aberto, tem tudo. Exatamente. E eles têm dois campos, os dois campos oficiais de jogo, que também é coisa linda, perfeito o campo, gramado, estrutura tanto de dentro como de fora do estádio. E eu não tive a oportunidade de jogar na outra, né? No outro estádio, que eu não vou me lembrar o nome agora, porque parece que lá eles usam mais para a Eurocopa, né? É, então os caras reservam só para a Eurocopa. Como a gente está disputando a Liga, tem um reserva só para a Eurocopa. Como a gente está disputando a Liga e a Copa, a gente acabou jogando no outro. Mas também não tem nada para reclamar não do outro estádio, estádio top, legal demais. Foi uma experiência incrível. Um país que sempre tem brasileiro, mas não muito, mas um clube que sempre apostou muito em brasileiro, estava há muito tempo ganhando, assim como o Red Bull na Áustria, e aí os dois, depois de 10 anos não ganharam. É, é. Você chegou no meio da temporada, certo? Já não estava na ponta, né? Já, já estava no meio da temporada, já estava rolando, já. Já tinha acabado a primeira temporada, onde o xerife estava em primeiro, né? Só que aí eles tiveram uma mudança lá no campeonato lá, onde todos os times iam zerar a pontuação. aí... E era um campeonato novo. E exatamente, é um clube que tem bastante brasileiro. Inclusive, eu estava lá com mais três brasileiros. Opa! E eles também trabalham com atletas mais jovens, né? para ter mais facilidade, assim, de vender para o mercado. O intuito deles é vender jogador, né? Fazer a rodagem do elenco, a rodagem de atleta para fazer a venda, assim, né? É um trabalho bem legal que eles fazem, né? É importante para o país e dá certo, porque realmente gerou muito atleta. Agora, como é que ficou para vocês que depois de tanto tempo não ganhar esse título, existe pressão, alguma coisa assim? Porque é um lugar diferente, né? Tivemos uma pressão enorme. Não falo nem nem de lado externo, né? Eu falo interno ali dentro, a gente mesmo, a gente atleta, a gente comissão, se cobrando, porque a gente via que o trabalho estava sendo um trabalho bem feito, estava... Mas só que chegava na hora do jogo e as coisas não estavam acontecendo, sabe? E parece que... Não sei, coisa muito estranha e a gente se cobrava bastante para... Porque a gente sabia, né? Dos outros... dos resultados de antes do clube e a gente queria também entrar para a história do clube, né? Mas infelizmente acabando não tendo esse mérito de ganhar pelo menos uma liga ou a copa, né? Sim. Bom, agora você falando, eu até tinha curiosidade, falei contigo fora do ar. Quase todo mundo faz uma pré-temporada na Turquia, você já é da Turquia, não está na mesma cidade, está em outra, está em um clube novo, país que eu acho que tem um dia ser mais fácil de jogar, que é um jogo mais jogado, né? Não sei o que você já viu nesse pouco tempo, né? Pelo que eu ouvi assim, de conversas com o pessoal, o elenco mesmo, acredito que seja um futebol um pouco mais de choque, né? Tipo uma Série B no Brasil, só que a Série B no Brasil... só que aqui acredito que a nossa filosofia de jogo é mais trabalhar, é mais jogado, né? É mais o perfil que eu me encaixo, assim. Então, pela, assim, a visão que eu tive de fora, assim, conversando com o pessoal, acredito que seja um futebol mais jogado do que era na Moldávia, né? Não que na Moldávia não tinha um futebol, assim, jogado, mas como o xerife era o xerife, né? Então, as outras equipes respeitavam mais. E aqui é mais jogado, sabe? É mais... O futebol... Tem mais futebol, vamos dizer assim. É, porque é o tipo de liga que agora quem acompanha mais tempo vê uma quantidade de time que teve na Superliga já. Qualquer pode subir, qualquer um pode cair, né? Exatamente. São times de mais camisa, né? Vamos dizer assim. De mais tradição, no futebol. Então, acredito que fica um futebol mais jogado. E é melhor também pra nós jogadores que a gente gosta desses desafios, assim, de pegar jogo grande, estádio lotado. Acredito que aqui os estádios lotam mais, né? O público frequenta mais e é mais gostoso, né? Ter essa atmosfera, ter esse clima, assim. Eu, particularmente, eu gosto bastante. Acho que tirando os clubes novos, bem novos, que aí não tem torcida, parece que todo outro time, inclusive de terceira, quarta, tem muita torcida, né? É, aí eu já não vou saber te dizer muito, assim, porque já não me aprofundei, assim, pra conhecer, mas pelo que eu ouvi falar aqui, a segunda da Turquia é boa pra se jogar, é vitrine, é boa pra se abrir mercado, né? É, e aquele negócio, o jogo equilibrado, de repente é uma situação meio ABC, não querendo falar, vamos, o time vai mal, mas digo, tendo chance de jogar, dá pra mostrar o jogo, né? Exatamente, é o que eu costumo sempre dizer, é, tenho, tenho oportunidade, eu procuro aproveitar da melhor maneira possível, de, de entrar, dar o meu melhor, pra, pra mim não sair mais, porque a gente jogador gosta desse, gosta de jogar, né? Eu nunca gostei de ficar em banco de reserva, mas sempre que, quando fiquei, né, vamos dizer assim, os momentos que precisei ficar, sempre respeitei quem tava jogando, sempre fiz o meu trabalho, mas eu mesmo, particularmente, eu gosto de jogar, gosto de ter minutagem, gosto de participar, de preferência, jogar os 90 minutos, e se tem 38 partidas, eu jogo as 38. E eu gosto, né, desse, de estar ali, com o grupo, ajudando, da melhor forma possível, né? Eu sempre tenho muita curiosidade, porque, esse meia, meia, que é o que você é, não só no Brasil, tá sumindo, mas, quase todo mundo, tá sumindo, talvez na Argentina, no Uruguai, ainda tenha muito. Tá mudando tua forma de jogar por aí? Se tiver sumindo, é bom, né? Você já teve tempo fora? Cara, não, não, não vou saber, assim, te dizer, não, viu? Porque eu, eu comecei mesmo como camisa 10, né? E hoje, eu já tô mais como, um pouco mais recuado. Mas eu me sinto bem também, na posição que eu jogo hoje, eu me sinto bem, né? Pra, pra fazer, pra fazer a saída de jogo, pra ajudar na marcação também, pra criar jogada. Então, eu me sinto bem à vontade ali, e, se tão, se não tá aparecendo muito, camisa 8, assim, meio campista, é até melhor, que surge mais oportunidade pra mim. Então, hoje, você tá mais como o segundo volante, no fim das contas, que na Europa, tá usando mais como um cara multifuncional, né? É, eu, eu, parte do meio ali, eu, eu costumo dizer que o que eu faço ali, camisa 6, é, segundo volante, se precisar fazer até um camisa 10 ali, a gente faz também, parte do meio ali, o que que precisar fazer, a gente faz, se adapta, né? Que, que nem eu falei, eu gosto de, de estar entre os 11, eu gosto de estar jogando, se eu vou jogar de 5, se eu vou jogar de, de segundo volante, de camisa 10, pra mim, não importa, o que importa é eu estar participando ali, estar podendo ajudar a equipe, meus companheiros. É, porque, realmente, como você falou, você surge como um 10, aqui no Brasil, na ponte, ainda tem o Elvis de 10, mas é um negócio super raro, seria legal ver, realmente, pô, a gente ter de volta um brasileiro, mais de criação, tendo a chance de mais de criar, porque é a nossa cara do jogo, né? Sim, sim, e eu também me sentia bem, né? Quando eu jogava de camisa 10, me sentia bem jogando, porque eu sempre fui um jogador que teve, que tem muita técnica, né? Tem esse controle, controle da bola, um bom passe, visão de jogo, então, eu como camisa 10, assim, eu não me saía mal, não, eu dava uma assistência ali, fazia umas graças ali, quando eu falava de camisa 10. Agora, é raro alguém, até já te agradeço de novo, me atender numa pré-temporada, porque pré-temporada é puxado pra caramba, como é que tá essas duas semanas de adaptação por aí? Tem mais gente falando português ou não? Você fala inglês? Como é que é a realidade, hein? Cara, é... Não, não tá sendo difícil, porque tem o tradutor do clube, né? Que me dá um auxílio, mas aqui no... Aqui na... No Ancara, eu sou o único brasileiro, e... E eu não sei falar muito bem inglês, não falo o turco, então, eu vou me virando, vou me virando, vou conversando com os meninos, vou aprendendo, tô... Venho... Vou começar a fazer aula agora de inglês também, já é pra mim, sabe? E me adaptando a mais, assim, ao idioma, mas é aquilo, né? Que eu sempre falo pros meus amigos, pra minha família, nós brasileiros, nós dá um jeito pra tudo. Ah, não, a vontade prevalece, estando com vontade... A frente, nós desenrola, e nós vai... Vai conversando, vai falando com os amigos, e vai aprendendo, vai fazendo mímica, e em relação a que você perguntou dos treinos, né? Tá sendo bem puxado, porque estamos fazendo dois turnos, né? A gente trabalha de manhã e à tarde, então, tá bem complicado assim, tá bem puxado mesmo, mas é... É um privilégio pra mim, como eu disse, pra mim, tá aqui podendo contar um pouco da minha história, conversar um pouco com você. Eu fico muito agradecido, assim, pelo convite, e sempre que tiver oportunidade, a gente tá aí, vamos conversar, vamos falar um pouco de futebol, da minha história, que acredito eu que isso acrescenta pra mim também. Sim, eu quero sempre acompanhar, ainda mais da geração... geração de ouro da ponte, minha macaca, pô, desde 98 não tinha algo assim, então, pô, 20 anos aí que não tinha uma geração tão boa, quem ficou no Brasil, às vezes demorou, põe um pouco mais, tá mais no Nordeste agora, mas tem muita gente que foi pelo mundo, então, pô, legal, eu ainda deu uma rodada ainda aí pelo Brasil aí, fui lá pro lado do sul, fui pro Nordeste, fui ali na capital mesmo de São Paulo, caminhei um pouquinho pra me chegar até aqui, mas hoje, graças a Deus, eu tenho essa oportunidade de vir pra fora do Brasil, e espero poder dar sequência, né, dar sequência aqui fora, e fazer uma carreira brilhante aqui, e voltar pro Brasil mesmo só daqui uns 10 anos. Aí tem bastante tempo pra falar desse canal, mas se voltar, tem o outro também, então a gente fala vamos embora, conversa aqui, conversa no outro, não tem problema. Então, pô, guarda a energia, Ramon que tá puxado pra caramba, não sei se tem muito outro time na cidade onde você tá em Bolo, se tá tendo muito amistoso ou não. Então, a gente teve um amistoso sábado passado, né, fizemos um amistoso, e aqui em Bolo, que nem em Bolo, que a gente tá, é um resort, aonde se encontra, mas acho que umas três equipes, não conheço, não sei, é o nome das equipes, mas parece que estão aqui também, porque é um resort, né, então é um espaço bem, bem, bem amplo, né, então tem espaço pra, pra todo mundo, e, e, tem, tem outras equipes aqui também, e quando eu tava lá no Xerife, a gente teve a oportunidade de ir pra Antalha, né, aonde a gente também ficou em um resort lá, fazendo pré-temporada, aí tinha outros clubes, né, acredito que, mais clubes do que aqui. Ah, Antalha parece a Europa League, né, é um negócio louco, né. Exato, aí esse período de pré-temporada, assim, todas as equipes do, do futebol, assim, parece que vão pra lá, é muito time que tem, é muito, muitas equipes, e fizemos também uns amistosos lá, e isso foi muito bom. Bom, o canal surgiu com um cara em pré-temporada, na Turquia, quando foi entrevistado, deu tudo certo, tá super bem na carreira, que seja também pra ti, Ramon. Graças a Deus, que assim seja, e vamos, vamos dar sequência aí, no trabalho. Maravilha, obrigado por ter topado mais uma vez, tá super tarde aí, deve tá sem energia, mas, agradeço a tua assessoria, pela ponte, e sempre bom falar com um ex-ponte, né, então, pô, maravilha falar contigo agora, espero que seja uma ótima temporada pra ti, e acho que não tem tanto brasileiro nessa liga, essa temporada, né, não vi pelo menos. Então, parece que não tem, são poucos brasileiros, né, e mais uma vez, agradeço pela oportunidade, agradeço pelo, pelo carinho aí também, e que Deus possa abençoar aí o canal, possa abençoar você também, e sempre que precisar de alguma coisa, de trocar um papo, alguma coisa, a gente tá por aqui. Maravilha, combinado então, até a próxima Ramon, valeu. Obrigadão, valeu, tamo junto. Tamo junto.